Após dez anos de disputas, a cidade de Ravello, no sul da Itália, inaugurou ontem o auditório Oscar Niemeyer. Ambientalistas tentaram barrar a construção, erguida na costa amalfitana. A estrutura projetada pelo arquiteto brasileiro passou dez anos envolvida em polêmicas ambientais ilegais, até ser finalmente concluída. A onda de cimento armado de Niemeyer passou a ser vista de longe, num pequeno trecho da costa amalfitana. O novo auditório da cidade de Ravello, que fica debruçado sobre um precipício junto ao mar, custou 18,8 milhões de euros, ou cerca de 48 milhões de reais, financiados pela União Europeia. O sociólogo italiano Domenico de Masi, que preside a Fundação Ravello, falou com exclusividade ao SBT Santa Catarina sobre o novo auditório. Dopo dez anos de trabalho para ottener esse resultado, não se pode ser feliz completamente pela beleza do edifício, pela beleza do lugar, pelas coisas boas que se farão em estes dias e pelas coisas boas que se farão em todos os anos futuros. O presidente do Conselho Regional da Campanha, onde está localizado Ravello, também comentou a importância do auditório Oscar Niemeyer. Esta ópera consagra em modo, agora mais irreversível, definitivo, Ravello como citação da música de interesse nacional e internacional. O embaixador brasileiro em Roma representou o presidente da República. É um evento singular, é uma obra de Oscar Niemeyer aqui em Ravello, muito representativa não só do rigor estético da arquitetura brasileira, da arquitetura de Niemeyer, que tem a fama internacional, como dessa inserção de uma obra tão moderna em um ambiente clássico, como é o ambiente de Ravello, em uma harmonia que passa por toda a história. De maneira que é um momento importante para as relações entre o Brasil e a Itália, um congraçamento entre duas culturas que se faz através da estética e do coração. Governador Luiz Henrique e Comitiva participaram da inauguração. O projeto ainda mais no estado de Santa Catarina. Retorno a Santa Catarina, governador. Qual é a sua expectativa? É dar prosseguimento a esse projeto. Três dias de concertos musicais, um festival de cinema, shows de dança e uma exposição completam a programação do Festival de Ravello. Ontem à noite, o Balé Bolchói de Joinville fez uma apresentação especial no evento. O Balé Bolchói de Joinville fez uma apresentação especial no evento. O Balé Bolchói de Joinville fez uma apresentação especial no evento.